Eu me destaco dentro de espaço Eu faço, 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 faço Eu faço mais um passo, faço, faço Sobre seu levo, o óleo, o ouvido Não te confira com isso, eu te ouvindo Eu me destaco dentro de espaço Não faço, não faço, não faço Não faço, não faço, não faço Não confie ninguém, vou mais a pena Não confie ninguém, vou mais a pena Não acusem, o professor tem mais a pena Mas a minha mãe tem mais a pena Sou mais a pena Sou mais a pena Não confie ninguém, vou mais a pena Não confie ninguém, vou mais a pena A mentira, o diretor tem mais a pena De tudo, tá dirigindo sua vida A sua vida, a tua vida Eu na sua vida, no fundo, as que eu faço Eu nas coisas que eu falo, eu não faço 1 2 1 Faço, 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 mais um passo Faço, mais um passo, traço, traço Só me sorprende eu vou ver Estou te ligando com o meu joelho Pra mim te está tudo em pé, tem espaço Nao faço, muito, muito passo Faço, muito, muito, nada, nada, nada Porque ele quer, vou fazer minha chance Só toquei, ninguém, vou fazer minha chance Provação, que faz a pena, vai ser Mas ele tem uma vida, uma gente filta, uma gente filta Não tem ninguém comandante a gente vela Não tem ninguém comandante a gente filta O diretor tem uma gente filta de susto Mas ele é jeito, uma filta, uma sua filta Não tem ninguém comandante a gente filta Uou! 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 No dia em que Maria morreu Lá no mundo, todo mundo em que sustantivesse Uou! Uou! No dia em que Maria morreu Na hora do mundo que mais sou o iê A winda démocrate só no estilo Agosto sem dia Uou! E agora vem o rosto de Maria Sentia que contente ela partia Grande até o break E agora vem o rosto de Maria E agora vem o rosto de Maria E agora vem o rosto de Maria Mas por uma mulher compreendia o seu sonho O aviso de que embora fosse a aurora Na aurora eu cantasse ninho E a neve agora o seu santa grande A briga do outro E a neve agora o seu sonho E a neve agora o seu sonho Que isso aqui meu mesmo é mesmo Que é meu guiar em todo Não vou nem te posicionar Para onde morrer Eu vou me embora Então eu acho que você vai me embora Para onde morrer Meu guiar em todo Eu vou me embora Eu vou me embora Eu vou me embora Eu vou me embora O que é isso? Melhor! Fui, segun, segun! O que é isso? 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 O que é isso?